Por favor, se conscientize, abre a torneira, fecha a torneira, escova o dente, fecha a torneira, toma banho, toma banho na hora certa, se você for comer, é verdade, ou pegue somente aquilo que verdadeiramente você vai comer, paremos de desperdiçar comida, a gente fez desperdiçar comida, porque quando eu desperdiço comida, a gente não tem o que comer, você olha no arroz, você não sabe o quanto de água vai nesse arroz, quanto de água vai nesse feijão, quanto de água vai nessa carne, nesse boi que teve uma água toda inteira, para acionar o boi que foi, para a gente fazer uma churrasca, então a mensagem é, não vamos desperdiçar, vamos ser conscientes com tudo, principalmente com a questão que a gente come, que é da comida, que bem sustenta, que é o que a gente faz com o lixo da comida, muito obrigado. Sim, a água vai sair de todos os ricos, isso me ajuda, garota, obrigada, eu soube, estou muito obrigado, de nada, quando precisar está a água, vai sair, vai, 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 vai,